Música São Judas consola os pobres filhos de Deus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus O amor de Deus Tempo de graça, tempo de bênção, de renovação Tempo do xalão do Pai, como eu gosto sempre de falar Xalão, significa paz, plenitude, bem-estar, alegria Desejo que a paz do Senhor inunde o seu coração Prepare o seu copo com água no finalzinho do programa Eu vou dar a benção da água Ou ligue para nós, 011-3504-5700 Lembrando que você pode ligar de 8 da manhã até as 20 horas Ou mande uma mensagem para nós através do WhatsApp 011-95454-0406 Querido Renato, bem-vindo Muito obrigado, querido padre Mais uma sexta-feira, né? Que tenhamos todos uma excelente sexta-feira Com a graça de Deus E é sempre bom finalizar o final de semana em oração E agradecermos a Deus pelo que virá de melhor ainda Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Traga as suas intenções para este momento de oração Traga os seus pedidos de orações Nós vamos rezar aqui por Maria da Conceição Silva São Miguel Paulista, São Paulo Peço oração por minha filha Solange Que fez uma cirurgia E está tendo complicações Acompanho o programa todas as noites Agradeço todas as orações que o Senhor faz Pois eu me sinto muito bem Tinha um problema na perna E estou bem melhor Depois que fiz as orações com o Senhor No programa Maria da Conceição, Deus abençoe E vamos continuar orando juntos Também rezando por Maria Estela Barbosa De Moema, São Paulo Padre Damião, peço oração por minha saúde Pois tenho problemas na visão E quase amputei a perna Por causa da diabetes Também peço pela saúde dos meus filhos Fernando Luiz e Sérgio Sarte Maria Estela Barbosa É momento de cuidar da sua saúde Cuidar da sua vida Para que você também possa cuidar dos outros É momento de olhar para a sua vida E dizer, não, eu preciso me cuidar um pouco Então, colocando a sua vida Colocando também os seus filhos Vamos cantar e nos preparando para a oração Conheci o mundo mal E com ele seus ardis Me arrastei no lama sal Tudo isso porque eu quis Saber mais que qualquer um Construir algum amor Onde a paz pudesse ser A verdade pra eu ver Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim Que me salvou Talvez você se sinta hoje Como nos diz essa canção Me sinto sujo Indigno Ninguém é digno É Deus que Pelo seu amor de pai Nos torna Filhos Dignos Do seu amor Deus nos ama Não porque nós merecemos Mas ele nos ama Porque é filho Porque é pai E nos ama como filhos Olhe para a sua história E não importa em que lugar você está Não importa nesse momento Se você andou longe de Deus Ou se você está voltando para Ele agora O convite nesse momento É para rezarmos juntos O convite nesse momento É para nos colocarmos em oração Uns pelos outros Formando uma grande rede de intercessão Rezando por aqueles que já fazem uma caminhada de fé Mas rezando por aqueles que também ainda estão longe Nesses dias Ouvi uma mãe chorar E que me cortou o coração Como sacerdote Ela pedindo pelos seus filhos Pedindo pelos seus sobrinhos Que estão longe de Deus É claro que Eu também senti compaixão Vendo uma mãe tão jovem Dizendo assim Olha, o meu filho é usuário Ele usa droga Mas ele não quer ajuda Eu falei para ela Enquanto ele não reconhecer Enquanto ele não pedir a sua ajuda É difícil Mas não é impossível E disse para aquela mãe Continue batendo no coração de Deus Insistindo Para que Deus esperte no coração Do seu filho O desejo de mudança O tema do nosso programa de hoje É a paz A paz tão necessária Para todos nós Gálatas capítulo 5 Versículos de 19 a 23 Nos diz assim São bem conhecidas as obras da carne Imoralidade sexual Impureza Devacidão Idolatria Feitiçaria Inimizades Contendas Ciúmes Iras Intrigas Discórdias Facções Invejas Bebedeiras Orgias E outras coisas semelhantes Eu vos previno Como aliás já o fiz Os que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus O fruto do Espírito Santo Porém é Amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Lealdade Mansidão Domínio próprio Contra estas coisas Não existe lei Não existe lei Olha Nós temos duas oposições O que são apetites carnais Impureza Inveja Orgias Feitiçarias Fofocas Mentiras Bebedeiras Qual destas coisas Estão te arrastando Qual destas coisas Que eu acabei de proclamar Na palavra Que você percebe Mas é você É você que tem olhar Para dentro de si mesmo Eu que tenho que olhar Para dentro de mim mesmo As coisas Que atrapalham a minha vida Eu tenho que tirar Mas só eu posso fazer isso Se você não tem o domínio Sobre a bebida Por que que você bebe? Se você não tem o domínio Sobre a questão sexual Por que que você se expõe? Se você não tem o domínio Sobre a questão dos ciúmes Por que que você Vai criando nos seus relacionamentos Tantas angústias? Mas o Senhor nos mostra o caminho Que é os frutos do Espírito Santo Amor, paz, alegria Bondade, lealdade Qual destes frutos Você precisa pedir hoje Nós precisamos pedir hoje Para cada um de nós Vamos pedir ao Senhor a graça Desses frutos do Espírito Santo Pedindo ao Senhor os frutos do Espírito Põe a mão no seu coração Abaixo da sua cabeça Se assim você o quiser E diga Senhor Eu quero a paz Eu quero ser instrumento de paz Nesse dia Eu não quero ser instrumento de contendas De fofoca Mas eu quero esta paz Você vai ouvir mais uma vez Essa canção E vai acolher Essa canção Rezando com ela Eu conheço agora sim A clareza de Jesus Foi das trevas que eu vim Encontrei-me com a luz Hoje eu quero sim saber Do meu Mestre Salvador Quero dar-lhe meu louvor Eu só nele posso crer Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim Que me salvou Foi assim Que Deus nos salvou Deus nos fira de toda impureza E nos convida A experimentar A sua paz A sua alegria É Deus que nos abraça É Deus que constantemente Vem ao nosso encontro É Deus que olha nos seus olhos É Deus que te ama com amor eterno É Deus que vai tirando toda a sujeira Da nossa vida E nos convida A virmos para a luz Nesta oração a São Judas Tadeu Rezo por você Eu rezo por mim Rezo por todos nós Colocando as nossas intenções São Judas Tadeu Apóstolo escolhido por Cristo Eu vos saúdo e louvo Pela fidelidade e amor Com que cumpristeis vossa missão Chamado e enviado por Jesus Sois uma das doze colunas Que sustenta a verdadeira igreja Fundada por Cristo Inúmeras pessoas Imitando o vosso exemplo Auxiliadas por vossa oração Encontra o caminho para o Pai Abre o coração aos irmãos E descobrem forças Para vencer o pecado E superar todo o mal Quero imitar-vos Comprometendo-me com Cristo E com sua igreja Por uma decidida conversão A Deus e ao próximo Especialmente o mais pobre E assim convertida Assumirei a missão De viver e anunciar o Evangelho Como membro ativo De minha comunidade Espere então alcançar de Deus A graça que imploro Confiando na vossa poderosa intercessão São Judas Tadeu Rogai por nós Que desça sobre esta água Sobre a sua água em casa Sobre as suas intenções Sobre os seus pedidos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém É assim que a graça de Deus Vai nos envolvendo Dia a dia Deus vai arranjando formas De nos falar Você também tem A revista São Judas Tadeu Uma possibilidade de chegar A tua casa todos os meses Ligue para nós 011-3504-5790 Faça o cadastro da sua revista E colabore conosco Com quanto você puder Não esqueça Todos os finais de semana Diretamente do Santuário São Judas Tadeu Você participa ao vivo Da Santa Missa Diretamente do Santuário Sintonize Todos os domingos Às 7 horas da manhã Que desça sobre você Sobre a sua família A benção de Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Cantemos Se chora a nossa alma Premida pela dor A suspirada calma Derramas com amor São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam Suplicam A paz O amor De Deus Um beijo no coração E até o próximo programa Se Deus quiser